olá bom dia boa tarde boa noite pra vocês então agora pouco eu fiz uma live mostrando minhas revistas né e eu vim aqui terminar né esse pontinho aqui e mostrar pra vocês esse pontinho foi a pedido do getúlio ok espero que ele faça bastante coisas né com esse ponto e mande uma foto e vocês também tá olha só ele é bem bonito aqui é a frente aqui é o verso né também bonito ok então eu vou passar pra vocês como fazer pontinho e não esqueça deixa minha rainha sem mais delongas vamos lá até tchau ele pediu pra mim fazer um ponto que é uma variação do ponto shell também tá então essa vai ser a variação número 3 ok esse ponto ele é múltiplo de 4 mais um então primeiramente vou fazer aqui 4 mais 4 mais 4 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra bom aqui pra ficar melhor eu vou fazer duas carreirinhas de pontos baixos tá eu faço uma correntinha e faço ponto baixo ponto baixo vou fazer um ponto baixo pra cada ponto tá se vocês não quiserem fazer não tem problema tá bom eu vou fazer pra poder segurar melhor e pra mostrar melhor também pra vocês então aqui a primeira carreira faça uma correntinha virou tá aqui vou fazer um ponto baixo vou dar uma lançada popular 123 aqui no quarto eu vou trabalhar com um ponto altíssimo tá eu tiro um tiro dois e tiro dois novamente no mesmo lugar tiro um tiro um tiro dois e tiro dois então aqui já tenho dois ponto 345 pontos altos uma correntinha e novamente nesse mesmo lugar vou pular um um dois dois três quatro quatro cinco ok vou pular aqui ó um dois três aqui no quarto ponto um ponto baixo então agora é só repetir fazer um dois três aqui no quarto ponto eu faço novamente meu leque então aqui eu vou fazer cinco pontos altos uma correntinha e cinco pontos altos no mesmo lugar então aqui eu tenho quatro e cinco uma correntinha e novamente nesse mesmo lugar mais cinco pontos altos dois dois três quatro e cinco e aqui eu vou repetir novamente um dois três aqui no quarto um ponto baixo um dois três aqui no quarto o meu leque é então é só repetir aqui é por exemplo se você fizer aqui 40 pontos tá ele vai dar certinho do jeito que você começa você termina tá bom se você por exemplo fazer 36 pontos o que que vai acontecer vai acontecer que você vai fazer metade do leque aqui e vai começar assim ó com ponto baixo e a metade do leque ok então pra dar certinho vocês fazem múltiplo de 8 tá bom aqui a segunda carreira vou fazer uma correntinha por virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo tá então agora aqui eu vou começar a pegar em relevo ó tá fazendo o ponto baixo ok então aqui um aqui no seguinte aqui no seguinte aqui no seguinte 3 no seguinte 4 e aqui no seguinte 5 5 pontos baixos em relevo tá faço uma correntinha eu vou pular essa correntinha e vou pegar aqui no ponto aí aqui eu começo novamente aí aqui eu começo novamente 1 2 3 4 e aqui 5 ok esse ponto baixo eu também vou pegar em relevo assim tá então aqui eu faço mais um ponto baixo em relevo e aqui eu vou repetir novamente e aqui eu vou repetir novamente então vou repetir 5 pontos baixos em relevo pegando pela frente aqui 2 3 4 5 5 faço uma correntinha vou pular essa correntinha e vou vir aqui no ponto tá e faço novamente mais 5 pontos baixos em relevo pegando pela frente aqui aqui tá e esse pontinho aqui eu pego também em relevo fazendo ponto baixo ok então carreira 3 1 2 3 correntinhas para dar altura mais duas de espaço tá são 5 correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto normal ó tiro 2 e tiro 2 ok uma duas três correntinhas então aqui ó nesse espacinho aqui de correntinhas eu faço um ponto baixo 1 1 2 3 correntinhas 1 2 3 correntinhas bem aqui ó tá nesse ponto baixo nessa mesma direção ó tá eu faço aqui o meu ponto B um ponto alto 2 correntinhas e um ponto alto 1 1 2 3 correntinhas 1 2 3 correntinhas 1 2 3 correntinhas 1 2 3 correntinhas então aqui ó nessa mesma direção Então, eu faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar, ok? Agora é só repetir. Então, aqui eu vou terminar da mesma forma. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar, ok? Então, agora eu vou fazer a carreira 4. Uma correntinha, vou virar, aqui nesse mesmo ponto, um ponto baixo, duas correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No ponto baixo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas e aqui no ponto alto, um ponto baixo. E assim eu vou até terminar. Então, aqui eu vou terminar da mesma forma, tá bom? Duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Agora eu vou fazer esta primeira carreira do leque, tá? Só que intercalado, ok? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou virar, tá? Então, aqui eu vou trabalhar dentro desse ponto V, ok? Então, aqui dentro, vou fazer aqui, ó, um ponto alto alongado, tá? Aqui, dois, três, quatro e cinco pontos altos alongados, tá? Contando com as três correntinhas aqui, eu tenho seis pontos, tá bom? Então, olha só, agora eu preciso fazer o ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui, ó, bem aqui, ó, nesse primeiro leque, aqui, bem nessa correntinha, tá? Aqui, ó, na correntinha, ok? Eu vou fazer o ponto baixo aqui, tá bom? Então, dou uma laçada e vou trabalhar aqui no ponto B, ok? Bem aqui, não aqui, tá? Bem aqui, aqui embaixo. E aqui eu vou fazer o meu leque. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, tá? Faço uma correntinha e aqui, novamente, nesse mesmo lugar, vou fazer aqui mais cinco pontos altos. Aqui, três, quatro, e cinco. Então, aqui, ó, novamente, ó, tá? Eu vou pegar bem aqui, ó. Olha só. Tá bom? E aqui eu faço um ponto baixo. E, novamente, ó, no ponto V, eu faço o meu leque de cinco pontos altos, dois, três, quatro, cinco, uma correntinha, e, novamente, mais cinco pontos altos, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, olha só, aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, aqui, no ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto normal. Aqui, tiro dois e tiro dois, ok? Para começar uma nova carreira, eu faço uma correntinha, viro, tá? E aqui, eu vou fazer o primeiro ponto baixo, tá? E aqui, no seguinte, eu começo a pegar em relevo, tá? Fazendo um, dois, três, quatro, e aqui, cinco, tá? Aqui, no ponto baixo, o seguinte, ó, aqui, eu pego em relevo também, ó. Eu vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, tá? A carreira inteira. Então, agora, eu vou repetir a terceira carreira, tá? Então, aqui, uma correntinha, aqui, nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, Então, aqui, nessa mesma direção desse ponto baixo, aqui atrás, tá? Aqui, eu faço o meu ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, e aqui, atrás, um ponto baixo, tá? No espaço de correntinhas. E assim, eu vou seguir fazendo até o final. Então, agora, é só repetir a quarta carreira. Uma correntinha, viro. Então, aqui, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto baixo, duas correntinhas, no ponto alto, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto baixo, um ponto baixo. baixo, e assim, eu vou até o final. Então, agora, é voltar a primeira carreira aqui do leque, tá? Então, aqui, eu faço uma correntinha, viro, tá? E vou pegar aqui embaixo, ok? E vou fazer aqui um ponto baixo em relevo, tá bom? Dou uma laçada, aqui, no ponto V, eu vou fazer aqui o meu leque. Quatro, e cinco, ok? Então, aqui, eu vou pegar aqui embaixo, tá? No espaço de uma correntinha. Faço um ponto baixo, tá? Dou uma laçada, e venho aqui no ponto V, e continuo fazendo o meu leque, ok? 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 Obrigado.